O Evangelho deste domingo nos apresenta uma animada situação doméstica com Marta e Maria, duas irmãs que oferecem hospitalidade a Jesus em sua casa. A palavra de Jesus liberta a vida da opacidade do mal, satisfaz e infunde uma alegria que não passa. A palavra de Jesus é a melhor parte, a que Maria escolheu, disse Francisco no Ângelo deste domingo, 17 de julho de 2022. Seja muito bem-vindo ao canal JPJunho e fique por dentro de todas as notícias e eventos de nossa santa e amada Igreja Católica. Por isso já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Buongiorno! Na locução que precedeu a oração, o pontífice recordou que o Evangelho deste domingo nos apresenta uma animada situação doméstica com Marta e Maria, duas irmãs que oferecem hospitalidade a Jesus em sua casa. Marta imediatamente começa a trabalhar para o acolhimento dos hóspedes, enquanto Maria se senta aos pés de Jesus para ouvi-lo. Vendo aquela situação, Marta se vira para o mestre e pede a ele que diga a Maria para ajudá-la. A reclamação de Marta não parece fora do lugar, pelo contrário, sentimos que tem razão. No entanto, Jesus responde... Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. É uma resposta surpreendente. Jesus muitas vezes inverte nossa maneira de pensar. Perguntemos-nos por que o Senhor, apreciando a generosa diligência de Marta, afirma que a atitude de Maria deve ser preferida? Disse o Papa acrescentando... A filosofia de Marta parece ser esta. Primeiro o dever, depois o prazer. A hospitalidade, na verdade, não é formada de palavras bonitas, mas exige que se coloque a mão no fogão, que se faça tudo o que for preciso para que o hóspede possa se sentir bem acolhido. Jesus sabe disso muito bem. De fato, reconhece o compromisso de Marta. No entanto, ele quer fazê-la entender que há uma nova ordem de prioridade, diferente da que ele tinha seguido até então. Maria sentiu que há uma melhor parte, que deve ter o primeiro lugar. Todo o resto vem depois, como uma corrente de água que brota da fonte. O que é essa melhor parte? Perguntou Francisco. É escutar as palavras de Jesus. O Evangelho diz, Maria, sentada aos pés do Senhor, escutava a sua palavra. A palavra de Jesus não é abstrata, é um ensinamento que toca e molda a vida, a transforma, a liberta da opacidade do mal, satisfaz e infunde uma alegria que não passa. A palavra de Jesus é a melhor parte, a que Maria escolheu. É por isso que Maria lhe dá o primeiro lugar. Ela para e escuta. O resto virá depois. Isto não diminui o valor do compromisso prático, mas ele não deve preceder, mas fluir da escuta da palavra de Jesus. Deve ser animado pelo seu espírito. Caso contrário, se reduz a uma correria e agitação pelas muitas coisas. Se reduz a um ativismo estéreo. Como estamos no período de férias na Europa, o Papa convidou a aproveitar este tempo, parar e escutar Jesus. Hoje é cada vez mais difícil encontrar momentos livres para meditar. Para muitas pessoas, o ritmo de trabalho é frenético, exaustivo, disse ainda Francisco, acrescentando. O período de verão também pode ser precioso para abrir o Evangelho e lê-lo lentamente, sem pressa. Uma passagem a cada dia. Uma pequena passagem do Evangelho. Isso nos faz entrar nessa dinâmica de Jesus. Deixemos-nos interpelar por essas páginas, perguntando-nos como vai a nossa vida, a minha vida, se a minha vida está de acordo com o que Jesus diz ou não tanto. Em particular, perguntemos-nos quando começa o dia, mergulho de cabeça nas coisas para fazer ou primeiro busco inspiração na palavra de Deus. Segundo o pontífice, às vezes começamos o dia automaticamente, fazendo como as galinhas. Não, devemos começar o dia primeiro olhando para o Senhor, lendo sua palavra, breve, mas que seja a inspiração do dia. Se pela manhã saímos de casa com uma palavra de Jesus na mente, certamente o dia ganhará um tom marcado por essa palavra, que tenha o poder de orientar nossas ações de acordo com o que o Senhor quer. Que a Virgem Maria nos ensine a escolher a melhor parte, que jamais nos será tirada, concluiu o Papa, concedendo a todos sua bênção apostólica. Bendito a Vos, Omnipotenteus, Pater, et Filhos, et Espírito Santo. Amém. Amém. Compartilhe este vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe a você e sua família e até o próximo vídeo. Amém.